Conhecendo a coleção amigo meu, olha que coisa mais legal, olha esse bombeiro, que show, muito legal É um mais legal que o outro Olha o fardinho na parede, qualidade dos carros impressionante, olha que coisa mais linda Muito legal A qualidade que impressiona os carros A qualidade que impressiona os carros impressionantes, olha que coisa mais legal